Viva o Bispo 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 Chantada, olha aí, bora! Bora! Não é fineza nenhuma Arroz e mudão cheirar Inês é depois de seca Inês é depois de seca O mesmo cheiro deitar Agora como é que é? Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada E há rosas tantas, tantas E em seguida há rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas E são rosas de primeira Como não vi o atribal Tenho lá no meu quintal Aquelas ilhas deira Bora aí! A mosca não! A mosca é sagrada! A mosca é sagrada! Vamos lá só, vamos até o leitejo! O penteado é um jardim Tudo o coberto de flores Oh, das belas raparinhas Oh, das belas raparinhas Vem a falar aos seus amores E agora como é que é? Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Olha ali o meu couro! E há rosas tantas, tantas E em seguida há rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Pois são rosas de primeira Como não vi o atribal Tenho lá no meu quintal A quebra da linda E dá rosas amarelas Vá lá no meu Já o som! Com barba ou sem barba? Música Música Oh Rosa, tu não consigas que um grado te ponha a mão Uma rosa desfilhada, uma rosa desfilhada Já não tenho aceitação Todo mundo, venho lá no meu quintal O que? Uma rosa desfilhada E dá rosas tantas tantas E dá rosas trancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de manhã Como não me deu igual Para lá no meu quintal Aquela linda sanguínea Agora vocês vão nos dar Vamos lá, todo mundo Venho lá no meu quintal O que? E dá rosas tantas tantas E em seguida há rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Como não me deu igual A relar no meu quintal Aquela linda rosada Olha aí, boa! Quem gosta de um lentejo Faz barulho! Ah, então claro Estão não havendo gostado de mim Então conversa essa Oi, tudo bem? Como é que está? Obrigado por vir Vá, uma mais devagarinho Agora é aquela altura Então é assim Esta música Vai haver aqui um desafio Então os cavalheiros Vão buscar as damas E vão cantar ao ouvido Assim baixinho Esta música Para elas, ah? Vá, que é para ver Se se faz alguma coisa Aqui esta noite Está? Está combinado? E depois a seguir é Toda a noite Toda a noite Então vamos lá, pessoal Mais uma Vai lá, os cavalheiros Agora não podem ter vergonha Na hora do adeus Por favor, não digas nada Saber para onde vais Faz melhor o outro vento A hora do adeus Não ouvi-te as palavras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás Despede-te de mim Do jeito que eu adereço Vamos lá, quem é que é? Ah, só um beijo Meu último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Anda e canta comigo Com esses lençóis do livro Faz-me pensar Que ainda me queres Na hora do adeus De amor, não digas nada Saber para onde vais Faz-me melhor o meu tormento Na hora do adeus Na hora do adeus Não ouvi-te as palavras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás Despede-te de mim Por jeito que eu adereço Volta lá Ah, só um beijo E o último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Vem, ainda te comigo Nesses lençóis do livro Faz-te conta Que ainda me queres Na hora do adeus Você Está chateada com o quê? Quem metiu as bonecas ganhou um prêmio Olha lá Ah, só um beijo E o quê? E o último carinho Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Na vida de comigo Nesses lençóis de lindo Faz-me pensar que ainda me queres Quando? Na hora do adeus Na hora do adeus Então meninos, deu alguma coisa ou não? Mais ou menos E agora para todos vós, toda a noite 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 Quando se te iludam, se estás sozinha, que esta noite te baixe de rainha, com o salto de alto e o sorriso, que nem escuro nem é preciso. O que diz bem, sabe bem, o formigueiro que a gente já tem, a preferir, a sentir, o corpo está sempre a sorrir. Esta noite, quero ouvir, vou beijar, vou dançar, vou comer, vou me cansar toda a noite. Vem que? Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou comer, vou me cansar toda a noite. Toda a noite. Então vês que eu lhe estás bom. Rainha, vou lá. Vamos lá, pequê. Oh, 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 pequê. Oh, oh, oh. Estão lindas vocês. Oh, oh, oh. É mesmo? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou comer, vou comer, vou me cansar toda a noite. Toda a noite. Epa! E aí galera, tá tão jóia, né? Ó Jorip, que destranos! Parabéns! Não gostas? Não gostas? Tá tão lindo! Agora quer ouvir, bora! Vou beijar, vou curtir até me cansar, toda a noite Como é que é? Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite Toda a noite Dou! Obrigado pessoal! Pessoal, não há prémio nenhum, já podem parar com os vossos bonequinhos, está bem? Então quando quiserem comentar, podem escrever, não é preciso estar a enviar bonecos, é porque senão depois eu só vejo bonecagem e não percebo nada disto, é? Combinado? Está combinado ou não? Pessoal, há alguma coisa melhor do que o calor de um abraço? Não há não. Quer dizer, agora estou-me a lembrar de uma, mas não posso dizer. Vamos lá então, calor de um abraço! Vim com o calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Vim com o calor dos teus abraços, meu destino é sofrer. Vim com o calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Vim com o calor dos teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Passa para dizer O que você foi embora Sente a minha viola Sente a falta de você Olha aí! Olá! Acabou dos teus abraços Para todos nós! Vivo no calor dos teus abraços Eu não vou do que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto de cigarro A saudade desamar Me vestígio é sofrer Entra pastilha Viver Viva e noite Sei os espelhos teus Sincero-me Não vem nada a se abordar É como se de repente Levantasse o próprio ar Sei que o teu Em mim fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o seu poder Você sabe que meu peito Não aguenta saudão Eu moro por caridade Não me deixe-me saudar Não me faça aparecer Porque você foi embora Sente a minha viola Sente a falta de você Bora! Boa noite, óbidos! Gosto muito dessa terra Tenho aí muitas fotos E já vi muita ginginha Tchau! Boa noite, ações! Uau! Bebo amor por caridade Não me deixe na saudade Não me vaso a parecer Por que você foi embora Se a minha viola Sente a falta de você Bebo amor por caridade Não me deixe na saudade Não me vaso a parecer Por que você foi embora Se a minha viola Sente a falta de você Ora está, muito obrigado! Fernandinha Oi, tudo bem? Como é que estão? Boa, obrigado por ouvirem Olha pessoal, agora chegou a hora Que vamos bater um bocadinho de ginástica Está bem? Está combinado ou não? O que é que vocês jantaram? Cozido à portuguesa À noite Então pronto, vamos lá para a ginástica Ah, foram jantar de grãos Estão ali a ver Foi isso, não foi? Não Olá pessoal Então vamos lá de acelerar esta música Para todos vós Estava de ser cigano Paraná na caravana Com os meus filhos ao lado E me cantando Cantando e sempre dançando E seguir também o orgulho Como da minha tia E me cantando Cantando e sempre dançando E seguir também o orgulho Como da minha tia Seguir-se em que vencer ao rádio É ser fiel e ser dotado É ser alegre sentir Ai, é te ensina Te ensina de cançadeira E andar de pera e pareira Para ganhar a sua vida Ai, é te ensina Te ensina de cançadeira E andar de pera e pareira Para ganhar a sua vida Olá! Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Vocês? Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano E me cantando Cantando e sempre dançando E seguir também o orgulho O todo do meu dia E me cantando Cantando e sempre dançando E seguir também o orgulho O todo do meu dia Quero ouvir, vai lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olé Lá, 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 lá Lá, 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 lá Opa Te gostavas de ser cigano Para ganhar a caravana Com seus filhos ao lado E vem cantando E sempre dançando E sempre também o orgulho Como a minha tia E vem cantando E sempre dançando E sempre também o orgulho Como a minha tia Se esse quer dizer honrado É sempre quer dizer o dado É ser alegre sem ti Ai é piscina Piscina de canta beira Para ganhar a sua vida Ai é piscina Piscina de canta beira Para ganhar a sua vida Olé olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé 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 Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano E vem cantando E sempre cantando E sempre dançando E sempre também o orgulho Como a minha tia E vem cantando E sempre dançando E sempre cantando E sempre dançando A minha tia 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 Vamos! Vamos para acabar, vamos lá! Avalho! 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 Também queria. Vá valho, vá valho. É esta. Ó, chão, esta é boa para ti, ah? olha pessoal, então agora chegou a hora de uma música aqui muito especial não já sei que pensas nisso dia de noite mas não é essa então é assim vocês já sabem que nós aqui mais para o sul do país tocamos acordeão e lá mais para o norte do país é mais as concertinas e eles têm muito o hábito de tocar o Vira então quando querem cravar alguém dizem assim toca lá este Vira uma pessoa fica assim um bocado e depois nós cantamos as nossas músicas ou alentejanas ou ribatejanas mas os amantes do Alentejo que é um grupo muito querido para mim fizeram uma música que diz que é o Vira alentejano por isso agora vamos lá ver se vocês são capazes aqui de dançar ao Vira alentejano é que eu tenho desafiado o pessoal do norte a dançar e eles chafam-se por isso espero que a gente aqui no sul também consiga fazer isso então vamos lá Vira alentejano para todos vós o Vira alentejano alguém ouve ao chão na essa lentejano mas viras as viras VAM LÁ VIVA ALENTJANO É bonito e engraçado Todos gostam de dançar Quando ele é bem tocado Dançando com alegria Mudando sempre o perfeito No alentejo de uma vida O vira na lei do jane Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este vir é nosso primário, não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este vir é nosso primário, não há A música do nosso virar É linda e apreciada Por isso não admira Que seja tão desejada Queremos um pé bem batido Poderá ser o perfeito Para ser o vir mais bonito O nosso alentejo de uma vida Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este vir é nosso primário, não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este vir é nosso, não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá Isto vir é nosso, não há É bonito e engraçado, todos gostam de dançar O adiante é bem tocado, dançando com a alegria E sem haver um engano, com a alegria não havia o quê? O vira além do jane, vira-te para cá, vira-te para lá Este vira nosso, tem igual e não há, vira-te para cá Vira-te para lá, este vira nosso, tem igual e não há, vira-te para cá A música do nosso rio é linda e apreciada Por isso não há da minha que seja tão desejada Queríamos o pé bem batido, rodando sempre perfeito Para servir mais querido, o nosso alentejo feito Vira-te para cá, vira-te para lá, este vira é nosso, tem igual e não há Vira-te para cá, vira-te para lá, este vira é nosso, tem igual e não há Vira-te para cá, vira-te para cá 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 Sim E chega E sobra Pois é pessoal, olha Eu já não aguento mais isto Eu vou vender o meu coração Porque isto assim já não se aguenta mais Será que alguém quer comprar? Acho que Acho que é melhor dar, não é? É melhor dar o coração a quem nós amamos É isso Então eu vou vender o coração Ela é de Pereira, vá banho Então Julieta Algum tempo já vivi Com a vida aprendi Não vale a pena viver E por desgraça conheço E vejo que não mereço estar tudo a sofrer E me sobra solidão Sobredor no coração Nada podendo alcançar Não me envio e vou sofrer Não vou nada vou dizendo Pois nada posso dar Olá Vou vender o meu coração Eu não tenho paixão Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder E o vento desesperado Se o vento eu fico sem nada Mas vou deixar-lhe sofrer Ah Catarina, a te oferece Vá lá o tanquinho, pessoal Em algum tempo já vivi E com a vida aprendi E por desgraça conheço E vejo que não mereço estar tudo a sofrer Vivo só na solidão Sobredor no coração Nada podendo alcançar Não me envio e vou sofrer Não vou para nada, vou bebendo Pois nada posso mudar Vou vender a impressão Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder E eu me vou desesperado Sobredor no coração Eu não fico sem nada Mas vou deixar-lhe sofrer Foi ontem Vou vender o meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu me vou desesperado Se o vento eu fico sem nada Mas vou deixar-lhe sofrer Vá lá É hoje É hoje Eu não tenho paixão Eu não tenho paixão Vou vender meu coração Eu não tenho paixão Pois não tenho a perder E eu vivo desesperado Se eu não fico sem nada Mas vou deixar de sofrer Eu vivo desesperado Se eu vivo, eu fico sem nada Mas vou deixar de sofrer Vou vender meu coração Não vendo nada Vou ficar com ele Era ontem Johnny Bigotes O que passa aí? O que passa? Agora vamos indicar uma música Às nossas mãezinhas Está bem? A quem tem um beijinho para elas Quem já não tem Vamos lembrar com muito carinho Olá então Às nossas queridas mães Boa noite! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé de mim Ah, querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Deu-se que ao dia se soube de feijão Acompanhado por pensão E à noite quando o meu pai escapa Sempre o tempo é sorridente e brincalhão Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Ah lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Nem não lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Puxa aí! Oh, minha mãe, o meu pai, a minha mãe Deram-lhe amor, deram-lhe amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois já sei que esta filha me afastasse E ai que saudade, que saudade, que saudade Essa saudade vai estar por tanta vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não se apagam o que eu sinto por você Vamos lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas e a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé de mim Vamos lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Bora! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Ora aí está! Querida mãe, o tempo passa! Boa! Vá, Mário! Ainda me lembro quando me levá-las